Aqui, o banquinho na rua, na rua já serve o brilhinho. Aqui, tu pega a pizza. Aqui, o banquinho na rua já serve o brilhinho. Aqui, o banheiro já serve o brilhinho. Aqui, o banheiro já serve o brilhinho. Aqui, o banheiro já serve o brilhinho. O que é isso? Tchau, tchau. Vá, já, 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 já. Pris, ative o externo de... Boa noite. Grazie a todos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.